Mais um comece de noite, eu me adaptando a essa nova rotina Já falei do coração, mexe com isso, não esquece essa menina Vou seguir a vida, a mais uma volta No primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório Olha quem eu topo, da mão caiu o copo E doeu, oh sim doeu, te encontrar assim do nada Com a boca colada com outro cara Doeu, oh sim doeu, e a cada gole foi doendo mais Disfarcei fingir que tanto faz, chorei mas não olhei Pra trás E a cada gole foi doendo mais Chorei mas não olhei Pra trás